No vídeo de hoje tem eu finalizando aquela tatuagem do mago psicodélico E também tem uma tatuagem de um olho de dragão que eu fiz numa mão Ficou muito irado, tudo bem colorido Eu vou mostrar tudo isso e muito mais daqui a pouquinho, depois da vinheta, então fica aí Pessoal, o quinto compilado de dicas gratuitas já tá no ar Nesse compilado aqui eu abordo marketing pra tatuadores Estratégias de divulgação Como preparar suas fotos, como organizar seu feed Uma série de atitudes que você pode tomar pra se divulgar melhor, pra conseguir mais clientes A lista completa dos assuntos tá no texto aqui do post Clica lá no botãozinho pra você se inscrever e assistir gratuitamente todos eles Antes que saia do ar, porque o acesso vai ser só até o fim do mês Então corre, se inscreve gratuitamente, valeu! Antes de começar eu queria te pedir pra deixar o seu joinha no vídeo E se você é novo aqui eu te convido a se inscrever e ativar o sininho pra saber sempre que tiver vídeo novo São 5 vídeos com dicas de tatuagem e arte toda semana e assim você não perde nada Assina também o meu canal no Telegram, o link tá na descrição do vídeo E eu aviso lá sempre que sai conteúdo novo Pra informações sobre os meus cursos e workshops, acesse raontattoo.com.br E por último, segue lá no meu Instagram, arroba raontattoo Porque eu posto quase todo dia nos stories um conteúdo complementar a esse aqui E você vai poder acompanhar tudo o que rola lá e ver meus trabalhos finalizados no feed Então é isso, muito obrigado e agora sim, vamos pro vídeo Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um resumo da semana Aqui no canal Raontattoo, o seu canal de tatuagem e arte no YouTube E essa semaninha eu fiz alguns trabalhos legais que eu vou mostrar aqui pra vocês Tá começando na segunda-feira E foi dia de sentar pra finalizar um projeto que tinha ficado ali em aberto Eu tinha feito só o concept, né, pra aprovar com o cliente Tava faltando passar limpo, né? E era essa arte ali do olho do dragão Que eu vim a tatuar mais tarde nessa semana Daqui a pouquinho eu chego lá e mostro pra vocês Mas o fato é que ela tava ainda mais bruta, né? Sem acabamento mesmo E praticamente só passar limpo Só tive que fazer algumas pequenas alterançazinhas no formato ali da nuvem O meu cliente pediu pra eu tirar aquelas voltinhas, né? Que eu tinha feito fazer aquela nuvem mais redondinha, mais clássica ali Então eu fiz esse ajuste a medida que eu fui passando cada uma das linhas ali a limpo Fazendo o arte final direitinho E também diminui um pouco do peso da sombra e do contraste ali nessa meiuca Nessa parte em volta do olho Que tava um pouco pesado Que eu fiz, né, mais rápido, mais de qualquer jeito assim no concept Pra aprovar a ideia, o conceito geral Então deixei um pouco mais leve Trabalhei um pouco melhor os degradês e tudo mais Pra ficar mais suavizado Então esse foi o resultado dela pronto ali Finalizada na segunda-feira Pra gente depois mandar pra pele Mas antes disso, na terça-feira foi dia de terminar aquela tatuagem Do mago psicodélico Que eu tava fazendo ali no ombro de um outro cliente meu Vocês viram eu começando esse projeto Viram eu tatuando também Em quem, a galera que acompanha Rolou uma live Então eu mostrei esse processo todo ao vivo E tinha ficado faltando Mais ou menos aí metade da parte de cor, né A gente no primeiro dia fez toda a linha Depois começou a colorir E ficou ali pela metade Foram muitas horas O cliente não aguentou, né Ficou bem puxado ali Até porque a gente cresceu bastante a tatu, né Fez bem estouradona pra atravessar bem Ocupar bem o espaço ali do ombro Então ela ficou um pouco mais complexa Do que era o plano original Então eu comecei fazendo os azuis escuros e médios ali Um azul royal e um azul médio Pra terminar a parte do manto ali atrás, né Da mão dele, na parte de trás do braço, tá Fazendo assim como Da mesma forma que eu fiz na parte de cima do manto Eu fui replicando esses efeitos Pra fazer o volume das dobras E também essas pinceladas, né Como se ele estivesse terminando a pintura ali Numas pinceladas Numa coisa que vai, né Desfragmentando Com uma textura assim Simulando uma textura de pincel Ficou bem interessante E eu joguei primeiro os azuis Primeiro porque são os mais escuros, né E depois eu vim a trabalhar uns tons mais claros Que poderia manchar e tudo mais E já garante esse contraste principal, né Essa parte do manto ali Que vai ajudar a acender as luzes Ainda mais Até por causa do tom, né São tons fris de azul Então quando eu jogar as luzes amarelas As luzes quentes Vai dar uma sensação Bem mais interessante de luminosidade ali Depois eu vim finalizando ali A parte do rosto, né Jogando uns efeitos de tom de pele Eu fiz um tom de pele Um pouco mais escuro ali Pra mostrar como se o rosto Tivesse bastante na sombra E só uma parte dele recebendo a luz Que eu deixei, né Onde a área de luz Eu deixei a pele do meu cliente Turei um tom de pele ali Com alguns, é Com um pouco de laje pra fazer A parte que tá mais na sombra Um pouco mais frio Um pouco mais rebaixado ali E joguei um cinza na barba Até a metade do caminho Onde eu já tinha ali A base da sombra, tá Joguei um cinza Pra eu fazer a transição Pro amarelo E parecer que é uma barba, né De um tom médio Cinzentado ali Que tá pegando essa luz Que vem de baixo Aí em seguida Eu fui trabalhar na mão, né Essa mão que tem uma variedade Interessante ali de tons Porque ela tem o volume Com o tom de pele Mas ela também tá recebendo Essa luz meio mágica Mística ali Que vem do cogumelo Que tá flutuando ali Em cima da mão dele Então eu trabalhei Primeiro com esses tons de pele Que eu usei no rosto ali Um creme mais escuro Um pouquinho de laje Na parte de sombra, né E tal Mas também joguei Uns rosados Em algumas áreas ali Entre os dedos Pra parecer aquela parte Que tem a maior Mais, tipo A carne mais transparentezinha A pele quando tá iluminada Dá uma acendida, tá E a parte interna Os amarelos Que vão ficar em volta Ali do cogumelo Que é a parte de luz Mais intensa E aí, por fim Foi fazer esse acabamento Do cogumelo Que tinha bastante detalhezinho, né Então bastante variedade de cor Desde os rostos E magentas ali Na parte da Cabeça ali dele Mas no próprio caule Com uma variedade de marrons Marrom mais escuro Médio Ele passando por um amarelo Menos vibrante Menos saturado E eu aproveitei Pra refazer A linha, né Desse cogumelo Que eu achei que Da primeira sessão pra cá Perdeu Ficou um pouco clarinha Eu não quis pesar demais Porque a ideia É que o contorno Não fosse preto, tá O contorno tinha que ser colorido Pra não perder O efeito da luz Pra não ficar muito marcado Só que tava muito claro Então eu achei Um meio termo ali Escureci um pouco mais O marrom do contorno Pra o desenho ficar mais visível Então ficou dessa forma Esse é o resultado Dessa tatu Depois de Uma sessão De mais ou menos Cinco Seis horas E uma outra De umas três horas Beleza Então foram no total E umas oito Nove horas De tatuagem Esse é o trabalho finalizado Eu tô amarradão Eu tava ansiosíssimo Pra ter ele pronto Pra mandar pro portfólio Então agora sim Mais um autoral Muito maneiro Uma pira que vocês sabem Que eu me amarro Sistema de psicodelia De ocultismo e tudo mais Tá tudo aí E aí ontem no sábado Foi dia de atuar a mão do André Com aquele olho Que eu mostrei pra vocês A gente decalcou Essa nuvem Usando bem o espaço da mão Subindo A ideia era subir pelo pulso Pra ocupar bastante espaço Pra não ficar uma coisa comprimida Dentro só da parte de cima Ali da mão Então sempre deu essa extrapolada E a ideia desse decalque Era que os dedos Ia ter aqueles raios da nuvem Atravessando por cima dos dedos Fazendo como se fosse Um quebra-cabeça mesmo Então quando você junta todos O desenho fica ele Passando de um pro outro Porque se fosse de outra forma Eu ia ter que fazer o que? Um raiozinho encaixado em cada dedo Ali no formato vertical Não ia encaixar muito no desenho Então ia assumir Essa coisa de atropelar a anatomia Usar a anatomia como uma tela inteira Dos quatro dedos juntos A gente decalcou com cuidado Pra encaixar direitinho Eu fiz alguns ajustes de caneta Depois a gente veio trabalhando Eu usei uma buchinha de 15 Pra fazer os contornos mais grossos Então praticamente todos os contornos Ali do raio E a parte externa da nuvem As partes que destacam mais ali Tudo com uma buchinha de 15 E depois uma linha de 5 Pra fazer os detalhes internos ali E tem uma parte bem interessante Na parte do olho Onde tem uma membrana Em volta do olho Eu fiz a linha Comecei com preto E eu fui passando por um vermelho escuro Meio amarronzado Justamente pra que não fosse tudo preto Nessa parte da membrana Dá uma diferença ali de material É bem sutil Mas deu um efeito de acabamento interessante Quando eu joguei depois os vermelhos ali E tudo mais Então depois que eu joguei todas as linhas Eu vim sombreando Com uma Magnum Round 13 Bem esfumaçadinha Bem de levinho Pra fazer toda a sombra E atenção especial Nessa parte em volta ali do olho Que tem as escamas Tendo que fazer o volume individual De cada escama Considerando que tem uma luz Como se estivesse vindo do olho Vindo de cima E um pouco de baixo também Deixando ela bem tridimensional E aí por fim Vem a parte de cores Eu joguei primeiro Todo um lilás Em volta ali da nuvem Deixando bastante área de pele Na parte de maior luz Na voltinha ali Do círculo da bolinha De cada nuvem Mas joguei bastante lilás Ali na base da sombra Pra tonalizar toda essa parte E aí o lilás serve como Uma base ali Pra quando eu jogar Também os quentes Os amarelos Os laranjas Eles saltar Fazer um contraste De quentes e frios Então no raio Eu fiz o degradê De um amarelo ouro Pro amarelo canário E eu usei essa estrutura Ali também na parte do olho Eu comecei na verdade Com os laranjas Um laranja real Um vermelho Esse vermelho que eu usei De base ali Nas linhas Eu fiz também na pintura Em volta E depois eu vim fazendo Transição do laranja Pros amarelos ali Pra dar essa sensação De uma luz quente Batendo ali Na parte de baixo De dentro Dessa moldura ali Do olho Então esse é o resultado final Depois de todo esse Trabalhozinho de couro ali Acho que ficou bem maneiro Ocupou bem o espaço Deu uma sensação De volume De profundidade interessante Ali do olho Foi uma pira muito doida De fazer Muito maneiro Muito interessante E é isso pessoal Esses foram os Trabalhinhos da semana Eu espero que você Tenha curtido mais esse vlog Se você gostou Não esquece De se inscrever aqui Como sempre Dar o seu like Ajuda aí o canal E são 5 vídeos por semana Então faz parte aí Da comunidade Se você está chegando agora Beleza? Vou ficando por aqui Muito obrigado pela audiência A gente se vê no próximo vídeo Valeu! Você gosta dos vídeos que eu produzo Que é apoiar o canal E ainda ter acesso A conteúdos exclusivos Como lives Para tirar dúvidas Ter os seus trabalhos Analisados E participação Na escolha dos temas Dos vídeos do canal Então clique em Seja membro E faça parte Do clube de apoiadores Raon Tatu São diversos planos De assinaturas Com diferentes recompensas Com valores a partir De R$2,99 Se você gostou desse vídeo E quer ver outros como esse Se inscreve aqui no canal É só clicar no logo redondo Que está aí na tela Dá um gostei no vídeo E compartilha com outras pessoas Que você acha Que também vão gostar Comenta aqui embaixo Para a gente poder trocar ideia E por último Dá uma olhada Nesses dois vídeos Sugeridos aqui na tela Pode ser que você também goste Muito obrigado E até a próxima!